E boa tarde Portugal, daqui Suzete, estamos na red, que não é red, mas blue carpet, turquoise carpet, que fancy, aqui com as meninas, todas na realidade. Beatriz Pessoa, o que é que sentes em relação a este enxavalhau? É uma pena amar não poder ter vindo connosco, nós sentimos muita falta dela, mas tem sido incrível esta passadeira turquesa é genial e tirando o calor, estamos todas muito felizes. Olá Suzete. Olá Beatriz, temos aqui também a Milhanas que está a condizer a cor dos olhos com a cor do chão e a cor do céu. Milhanas, como é estar a viver isso a partir de um tablet? Suzete! Está com saudades, não é? Nossa, era ótimo. É daqui a nada já estou convosco. Exatamente, e a Milhanas volta já, 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 já. Carolina Leita, alguma coisa a dizer sobre este dia solerente? Está mesmo, mesmo calor e ainda faltam alguns metros, mas estamos com tudo, estamos juntas, por isso está tudo bem. É isso mesmo, tenho a certeza que a Beatriz Fonseca está muito feliz de ter trazido este casaco tão incrível. O que é que tens a dizer sobre isso? Tenho, já estou com um bocadinho de arrependimento, mas vamos seguir até ao fim com firmeza. Está a ser realmente incrível, Diana Castro, uma última palavra lá para casa. Muitos beijinhos a todos, obrigada por todo o apoio, já temos saudades de casa, beijinho pai e mãe, beijinho fixe. Tchau vó, beijinhos!